Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. E aí, gente, como vocês estão? Espero que vocês estão bem. E o tema do vídeo de hoje vai ser, novamente, existe remédio para, tipo, uma parte 2, porque já tem um que é o recorde aqui, né, de visualizações no canal. E eu resolvi fazer de novo esse vídeo pra mostrar, porque lá eu falei só de um método, que foi o método que eu usei, que foi a fita adesiva. Então, hoje eu venho trazendo aqui outros métodos pra estar falando pra vocês. Então, vamos começar, né? Existem remédios? Existem sim, existem vários tratamentos hoje que há muitos anos atrás, né, não existia. A pessoa parava anos atrás através da força de vontade mesmo, querendo, e parava. Não tinha outras que não conseguia, continuava fumando até o fim da sua vida. Então, nós temos hoje, nós temos o niquitim, que eu já falei, que é a fita adesiva. E se você não tem condições de estar comprando, de estar fazendo esse tratamento, porque para quem fuma mais de duas cartelas por dia, o ideal é fazer o tratamento todo, que são três níveis, 21mg, 14 e 7. Então, dão umas 10 caixas durante dois meses e meio esse tratamento. E o SUS fornece esse tratamento. Se você não tem condições de pagar, né, dinheiro, o SUS fornece. Você pode procurar um posto de saúde perto da sua casa e falar da sua vontade, que eles vão olhar o melhor tratamento pra vocês. Tem também a pastilha, que é um chiclete que mastiga com sabor de nicotina, algo assim, eu nunca experimentei, mas já conheço pessoas que usou, e que diz que ameniza, ajuda um pouco. Não sei, sim, pro grau de conseguir parar de fumar, né, o grau de dependência da pessoa. Tem também remédios, como bupupuriona, ele ajuda na ansiedade, né, indicado. Geralmente, o médico, ele passa o adesivo e esse remédio pra estar ajudando a controlar aquela ansiedade, aquela abstinência, né, aquele desespero, né, que é o bup. Temos também, é, muitas pessoas acreditam em simpatias, tá, é, aqui no YouTube, no canal, no YouTube, você pode pesquisar, tem muitas simpatias aí para parar de fumar, e quem acredita pode ser que venha a parar, né, eu nunca usei. Livros também, de autoajuda, tanto livros, palestras, né, coach, coach que a gente fala hoje, as pessoas aí ajudando as outras a parar também. Já vi, eu li até um livro, eu não parei com ele, mas eu li, e achei muito bonito, falando, né, do, do, do não fumante, né, que no caso, agora, eu sou a não fumante. E dos, é, das perdas que a gente tem, né, o tempo, a vida que a gente perde, é só puxando aquela fumaça. E o cigarro eletrônico, eu até olhei no Mercado Libre, ele é em torno de 75 reais, é um cigarro que vem com um carregador e com uns três aromas. Aí você coloca, acredito, esse aroma, para dar esse sabor artificial, para fumar, ele é menos possível que o cigarro, mas não deixe de ser uma coisa, né, que vicia. E isso é só para quem, você que parar mesmo, que quer continuar fumando, que seria indicado esse cigarro eletrônico. Aí você vai recarregando, né, comprando, depois que você tem um cigarro eletrônico, você só vai comprando os aromas, né, os vidrinhos com os aromas que você está usando. Então, gente, é isso. Existem e existem vários tratamentos hoje para parar de fumar. E o último que é a vontade. Tem pessoas que decidem não parar, não fumar, mas não fumam. E dentre essas alternativas, você que está aí do outro lado, querendo parar, escolha uma para você, tá, busque ajuda, eu acho que principalmente da família, orientação médica, que é o essencial para a pessoa que está querendo parar de fumar. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostarem, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso canal, tá? Clique aqui no sininho para continuar recebendo as notificações. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!